Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um robô que dirige sozinho. Vocês sabem que eu não sou especialista em robô, então eu vim aqui pro Instituto Mauá de Tecnologia, fica em São Caetano do Sul, do ladinho de São Paulo. A Mauá é super conhecida por mexer com carro, com robô, mas tem nove cursos de engenharia, além de design e administração. E essas três áreas costumam ser conhecidas como o tripé da inovação. Bora então pro laboratório montar esse negócio, quem sabe você pega a gosto pela coisa e vem até isso daqui. Esse aqui é o Anderson, professor de robótica. Anderson, conta pra gente o que vocês fazem aqui. Então, aqui na Mauá a gente tem a equipe de robótica, que é aqui Mauá nisso, que a gente tem diversos tipos de robôs que a ideia é participar de competições acadêmicas. Então temos robôs de sumôs, combate, seguidores de linha, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. E a ideia aqui é a gente, desde o começo, a gente ter uma oportunidade do aluno chegar, colocar a mão na massa, aprender o que vai deparar lá pra frente. E robótica é uma coisa que está muito na moda agora, tecnologia, a gente está desenvolvendo carros autônomos e tudo mais. E aqui é a iniciação pra ele conseguir desenvolver projetos maiores. O que a gente vai fazer? O que você vai ensinar a fazer? Então, hoje a gente vai começar com um dos robôs mais simples que a gente tem, que é o robô seguidor de linha. Então é um robô que eu consigo traçar uma linha com uma fita isolante no chão e ele consegue seguir sozinho, sem eu precisar comandar ele nem nada. Isso vai dar pra galera fazer em casa. Esse vai dar pra fazer em casa, com um componente que a gente vai lá e acha em casa. Lista de materiais. O que a gente vai precisar, Anderson? Ó, pra começar a gente precisa de dois motorzinhos. Esse motorzinho aqui é simplesinho, é um motor comum, só que ele já tem um redutor pra dar mais força pro robôzinho. A gente, sei lá, 15 reais um cara desse daqui. Acha na internet, fácil. Acha na internet, facinho. Duas rodinhas que você vai poder pegar aí de carrinho de controle remoto seu antigo. Dois potenciômetros. Esse potenciômetro aqui é um potenciômetro de 10K, 10 Kilo Ohms. O potenciômetro é uma resistência variável, então eu consigo mudar o valor de um resistor conforme eu vou girando esse negocinho aqui. Eu vou precisar de dois LDRs, esse aqui é um dos principais componentes aí pro nosso robôzinho. Esse aqui vai ser o sensor. É com ele que eu vou identificar a linha branca ou a linha preta. Vão ser os olhos do carro. Vão ser os olhos do nosso robô. São dois de 5 milímetros. Então conforme variar a cor aí, a iluminação, ele vai variar o valor da resistência dele. Isso é caro? Não, isso aqui é super barato. É coisa de centavos isso daqui. Dois LEDs de alto brilho, o importante é ser de alto brilho pra ele dar bastante iluminação lá pro robô. Então a gente pegou dois LEDs de 5 milímetros, acho que é 100 miliwatts de potência, e branco, né? Pra ficar um espectro de cor mais legal. Isso aqui são dois transistores. Então, chip 122 isso daqui. Transistor também super comum, baratinho, fácil de achar. Qualquer lojinha de eletrônica você consegue achar esse carinho. Dois resistorzinhos pra gente ligar os LEDs. Esse aqui tem um resistor de 100 ohms, tá? É só pra limitar a corrente que vai passar no LED pra não queimar ele. Esporte de pilha, pra gente colocar as quatro pilhas que vai precisar pra ligar o robô. Fiozinho pra gente fazer as ligações. Esse componente é muito importante. Vai ser uma plaquinha que a gente chama de protoboard. E aí, a ideia é que a gente pegar uma plaquinha de plástico, pode ser uma prancheta, um pedacinho de madeira. É só pra servir de base o chassi do nosso robozinho. E basicamente é isso. Vamos lá? Vamos lá. Pra provar que qualquer pessoa desastrada consegue fazer, o Anderson vai dar as instruções e eu que vou montar o negócio. Vamos ver se eu vou conseguir. Primeiro você vai precisar pegar dois fiozinhos pra gente soldar aí nos motores. Pega um preto e um vermelho pra ficar bem diferente. E aí, em cada um dos terminais do motor, você vai fazer uma solda. Passa primeiro o estanho no fio e depois a gente vai lá e coloca no motor. Pra ficar bonitinho no final, vamos colocar esse termo-retrate aqui pra proteger, não deixar ele fazer um curto-circuito num lugar que a gente não quer. Ó, aprendi mais uma, hein? Encolheu o termo-retrate usando o fio de solda. Ficou bonitinho, né? Tá aprovado, Daniel? Tá bonitão. Vamos lá, próximo passo. Então, agora a gente precisa fazer o chassi do robô, pra gente poder prender os motores. Vamos ver se esse estilete Mega Power aqui funciona mesmo ou é só bonito, hein? A gente vai precisar de uma placa de plástico, cortar ela e agora tudo pronto aí pra gente fazer a montagem. Beleza, Iberê. Agora, marca aí uns 8mm dessa borda, só pra traçar onde que os furos vão ficar. E aí, marca o meio dessa linha, 12mm pra um lado, 12mm pro outro. E depois, entre essa outra marcação, mais 10mm aí pra gente fazer os furos que eu vou colocar os sensores. Depois pega um punção, um martelo, e aí você vai dar uma pontinha ali, vai ser o lugar que a gente vai colocar a broca, pra broca não sair correndo pros lados. Eu vou confessar que é tenso fazer isso na sua frente. Por quê, meu? Eu acho que eu tô fazendo errado tudo. Que isso, tá tudo certo, show de bola, meu. Ó, furinho de 6mm. Agora é só prender os motores aí no chassi. Pega uma fita dupla face, daquelas mais gordinhas, pra colar, ou cola quente, super cola. A ideia aqui é só a gente prender esses motores aí no chassi. Ó, o Anderson mostrou só duas rodas na hora de fazer o carrinho. Conta pra galera, o que é a terceira roda? Cara, esqueci dessa terceira roda aí na frente, mano. É que é um negócio tão, né, que a gente tem em casa. Ó, peguei um desodorante, e eu vou pegar, usar essa bolinha aqui da frente dele, que escorrega legal, pra gente poder fazer essa terceira roda do nosso robô. Então, ó, agora a gente vai cortar esse rolom aí, esse desodorante, tá? Corta com a serra, depois dá uma lixadinha, pra deixar a superfície bem plana, e vamos colar com cola quente mesmo aqui na frente. Aproveita que você já tá com a mão na massa aí, e já cola também o suporte de pilhas, com uma fita dupla face aí na parte de trás do robô. Ó, já que a gente tá colando aqui todas essas coisas, vamos terminar de colar a última parte que falta, que é a protoboard na parte de cima. E aí, fechou. Tá com toda a estrutura do nosso robô montado. Até agora tava fácil, né? Até agora eu tava um bom aluno, você vai ver na eletrônica. Vamos lá. Ó, agora é só montar a parte da eletrônica aí, que o nosso robô já vai tá pronto. Em cima da plaquinha. Em cima da plaquinha. Agora é só a gente soldar os fios aí no LED e no LDR. Ele não tem polaridade, então, tanto faz em que lado que você vai soldar o fio vermelho e o fio preto. No LED, vamos soldar aí o fio vermelho na perninha maior e o fio preto na outra perninha. Precisa fazer dois canudinhos, né? Esse canudinho mesmo de refrigerante. Só vamos colocar uma fita isolante preta aí pra isolar o LDR da iluminação do ambiente. Isso dá uma protegida e vai dar um desempenho melhor pro nosso robô. Feito isso, coloca ele nos dois furos de dentro, cada LDR, e põe os LEDs nos dois furos de fora. Só dá um pinguinho de cola quente ali pro LED ficar preso, ficar um pouco mais firme e tá pronto. Agora é só fazer o circuito eletrônico. Agora que a gente tá com toda a parte mecânica pronta, a gente vai montar o circuito. Esse circuito são dois circuitos idênticos que a gente vai fazer e ele funciona. Um controlando o motor da direita e um controlando o motor da esquerda. Tudo que eu fizer de um lado vai tá do outro lado também. Primeira vez que a gente tá usando o protoboard do Manual do Mundo. É simples, né? Simples. Vamos lá, o que esse negócio faz? Então, a protoboard, ela vai ajudar a gente pra não ter que soldar todos os fios, todos os componentes que nem a gente teve que fazer com LDR e com LED. Então vai poupar muito tempo nosso. Como que ela funciona? Então, basicamente, aqui a gente consegue ver aqui que tem umas linhazinhas. Sim, são cinco pontinhos por linha. Esses cinco pontos, eles estão interligados por meio de uma chapinha de metal bem fininha ali dentro. Quando eu coloco o fio, ele vai fazer contato entre cada um das coisas que eu ligar. Ó, a gente vai botar um desenho agora que é exatamente o que a gente vai fazer aqui pra gente não ter que ficar explicando pontinho por pontinho, né? Legal. É mais fácil. Então, ó, a primeira coisa que a gente precisa fazer é posicionar os transistors, né? Então, coloca um de cada lado aí da protoboard. Tá, tô colocando a mesma linha pra ficar fácil a gente entender. E aí fica dois circuitos simétricos aí, dois virados pro mesmo lado. Depois a gente pode posicionar o potenciômetro, um de cada lado também. Aqui não tem muito segredo, pode colocar em qualquer um dos furinhos aí da protoboard. É legal fazer assim, simétrico, que fica tudo que eu monto de um lado, tá pronto do outro. A gente pode posicionar os resistores, é o que a gente vai ligar o LED. Então, só posicionar ele aí mais ou menos no meio. Agora, vamos fazer o seguinte, ó, o fio vermelho de cada um dos LEDs, a gente vai ligar lá na parte de baixo do resistor. Fio vermelho do LED. Fio vermelho do LED. Vai ligar aqui. Na mesma linha da perninha. Ah, na mesma linha, tá. Eu tô como se eu tivesse soldando um no outro aqui. Como se eu tivesse soldado um no outro. Agora, eu tenho que ligar os fios da bateria. Então, vamos escolher aqui um lado. O positivo aqui nessa primeira linha. Pronto. Agora a gente já tem energia aqui, né? Tem que estar a energia. Tá chegando nessas duas linhas. Então, positivo e negativo. Então, o que a gente tem que fazer? Daqui, ó, eu vou ter que colocar os 5 volts no pininho do meio dos transistores. Então, sai um pra cada um aí. Tá. Então, ele sai daqui, é como se eu tivesse conectado. Isso. E vai pro pininho do meio. Do meio. Posso jogar aqui pra frente, né? Pode. Sai daqui desse mesmo ponto que a gente ligou esses 5 volts. Vamos aproveitar pra ligar aqui no potenciômetro. No pininho do meio do potenciômetro. O fio mais curto. Ah, eu posso pegar daqui já. Porque é a mesma coisa. Como tá tudo ligado. Vou pegar daqui, então. Mesma coisa pro outro. Como se a gente estivesse puxando uma extensão aqui, né? Sim. De 5 volts. Então, ó, o que a gente vai fazer agora? Aproveitando, então, esses 5 volts que tá ali, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ligar o fiozinho do resistor daqui pra cá. Puxar mais um gato aqui do positivo até a perninha do resistor. O resistor. Uma coisa do outro lado, né? O fio vermelho do LDR, ele vai entrar na perninha da frente do potenciômetro. Agora, eu preciso ligar os negativos. Vamos pegar um fio preto pra ligar porque ele não alcança. Então, vamos colocar num ponto aí no meio. Puxar uma extensão aqui do preto lá pra frente. Negativo que você é da bateria. Vou colocar ele aqui, assim. Vamos ligar todos os componentes aí. Todos os negativos. Os fio pretos aí, só liga tudo nesse ponto. Tá, vamos fazer uma família de negativos aqui. Falta ligar agora o motor. Então, esse motor, o negativo, vamos ligar aqui atrás, a gente tá mais próximo, ó. Isso. E outro negativo, esse aqui é do motor também, né? Esse também é do motor. E aí, ó, só falta agora a gente ligar o sensor no nosso transistor. Tem esse positivo aqui? Esse daí, ele vai na terceira perninha do transistor. Esse é o fio positivo do motor. Ah, tá. Tem dois positivos aqui. Tem dois positivos. Um em cada lado, na terceira perninha. Falta só ligar esse último fio, que ele vai sair aqui, ó, da última perninha do potenciômetro e vai ligar na primeira perna do transistor, no primeiro terminal. Foi. Bem, acabou. É isso? É isso. Agora vai? Agora vai. Ah, meu, não acendeu o LED aí. Tá faltando um aqui, ó. Esqueci de ligar o resistor no positivo. Ah, não tá chegando tensão no LED. Vamos ver, colocar esse fio. Olha o que tá faltando aqui, que eu coloquei só de um lado. Olha lá. Ó, a montagem foi complicadinha pra Manual do Mundo, então explica de um jeito bem simples como é que tá funcionando. Tá. Ó, é simples o funcionamento, assim, tem muita coisa aí pra ligar, porque são os dois motores. Mas, ó, basicamente, o que que acontece? O LDR, ele vai ver a diferença de iluminação, então o preto e o branco, e vai pegar essa informação e vai mandar pro transistor. Então, qual que é o papel do transistor nesse circuito? Ele vai pegar e vai mandar mais energia, mais tensão pro motor ou não, baseado na informação que o LDR tá mandando pra ele. Pensando aqui, quando ele enxergar preto, ele manda mais ou menos energia? Ele manda mais. Ele vai girar o motor mais rápido. E quando ele vê o branco, ele diminui. Ele dá uma freada. Como o nosso robô aqui, ele tem duas rodas e a terceira roda aqui da frente dele é só um apoio, o que que vai acontecer? Se essa roda gira mais do que essa roda, esse robô faz uma curva pra esquerda. Se essa daqui anda mais, ele faz uma curva pra direita. E acabou. E por que que serve LED? O LED, o que que acontece? Se a gente deixar só iluminação do ambiente, dependendo da onde que ele passa, pode ficar mais claro, mais escuro e o nosso robô não funcionar de uma maneira constante. O LED, eu forço uma iluminação ali e com isso ele vai ter um funcionamento mais uniforme, mais homogêneo. Essa é a ideia do LED, tentar tirar um pouco da influência da luz externa. E faltou os potenciômetros. Então, potenciômetro é assim, daria pra gente substituir ele por uma resistência fixa, um resistor que eu vou lá, coloco um resistor de 10kΩ aí. O problema é que assim, se você colocar isso num quarto que tá mais escuro ou num lugar que tá mais claro, ele sofre muita influência. E fica muito difícil de eu achar um valor que serve pra todo mundo. Então você consegue regular a sensibilidade do olho da câmera aqui. Então, o nosso LDR, como que ele vai funcionar, eu regulo por aí. Então, se ele não tá funcionando muito bem, você vê que ele não tá conseguindo fazer as curvas direito, a gente vem, ajusta um pouquinho até ele começar a seguir a linha. E de resto, acabou. É só isso. Tá, você tinha prometido que a gente ia fazer uma carenagem pra esse negócio. Putz, eu falei mesmo, né? Que a gente precisava fazer, né? E ele vai ficar meio esquisitão, assim, né? É, precisa dar uma esconder um pouco esses fios pra ele ficar mais bonito. Só que aí, a gente não consegue fazer aqui. Eu vou precisar ir lá num outro laboratório meu pra fazer essa carenagem. Tem laboratório aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá, então, o que que é? É um laboratório de protótipos. Lá a gente vai ter impressoras 3D, a máquina que a gente vai usar aqui pra fazer essa carenagem chama Vacuum Form. Tá, vamos lá. Vamos lá? Então, a gente tá aqui no Lab de Design. A ideia aqui é fazer o quê? A gente vai pegar e fazer a bolha, fazer a carenagem pro nosso robô. Pra isso, eu primeiro esculpir aqui uma matriz, que esse aqui vai ser o formato que a gente vai dar pra nossa carenagem e aí a gente vai agora fazer a bolha. Pra isso, todo o segredo tá nessa máquina. Essa máquina aqui chama Vacuum Form. Qual que é a ideia? Eu vou pegar, vou esquentar esse plástico pra ele ficar um pouco mais maleável. Eu vou colocar essa minha matriz aqui na câmara de vácuo e ela vai começar a esquentar esse plástico. Esquentou, a gente vai, tira isso, liga o vácuo e o vácuo embrulha a matriz. Fechar e fazer o formato que a gente definiu aqui. Dá pra ver isso acontecendo? Dá pra ver. Vai ser legal isso aí, hein? Vamos lá? Vamos lá. Então, primeiro eu vou posicionar aqui o molde, bem no centro ali do vácuo. E aí você coloca o... O acrílico. Não é o acrílico, é o acetato. É um acetato. Agora a gente vai esquentar. Pra isso, só vou puxar aqui a máquina. Fechou, acho que eu tenho que travar aqui. Trava aí. Beleza? Então, ó, vou esquentar. Como que eu tiro esse negócio daqui? E essa aí é a nossa bolha. Agora tem que cortar aqui. Agora vamos cortar. Agora a gente vai pintar. Bora pintar pra dar uma carinha mais bacana. Beleza, só pra deixar o robô mais style, eu tinha um aerofólio aqui de um robô antigo. Deixa eu ver. Vamos colocar esse cara aí, vamos ver se dá pra... Vai virar um robô de Fórmula 1 aqui. O carro do Batman. Que animal. Finalmente, vamos testar esse bicho. Vamos lá. Ó, essa aqui é uma pista parecida com a casa que a gente tem de competição mesmo, onde tem os robôs profissionais. A ideia é que, ó, o circuito foi feito com a linha branca e o nosso robô tem que seguir essa linha branca. Tá, a ideia é que ele encostou na linha branca que essa roda para de rodar, a outra corrige. Aí, ele já vai corrigindo e tudo mais. Tudo teoricamente. Vamos ver se ele funciona de verdade, hein? Ele não funciona porque ele tá muito parado. É só colocar. Aí quando você virar ele pra baixo... Ai, ai, ai. Ah! Eu acho que esse robôzinho merecia um joinha embaixo, hein? Também acho. Dá uma clicada aqui embaixo aí que valeu, hein? Eu sei que essa aqui é a versãozinha 1.0 Pé de Boi. Eu queria ver aquele... versão turbo que vocês tinham lá no laboratório aqui. Rola? Rola. Mas aí posso chamar meus alunos que ajudaram no desenvolvimento desse robô? Fechou. Ó, eu vou colocar pra competir agora. Muito rápido. Tá empurrando, cara. Ele tá empurrando. Uma hora ele vai jogar pra fora, hein? Muito bom, cara. Retado do nosso robô aqui. Se você quiser estudar na Mauá, o vestibular é agora em novembro. Mauá.br barra vestibular. Ah, rapaz, tá achando que... Cara, vou abrir uma fábrica de robôs e ficar milionário.